Na semana da indústria, o governador Zé Filho conheceu inovações do polo cerâmico piauiense. Esta empresa, no município de Nazária, investiu cerca de 15 milhões de reais em modernos equipamentos que melhoram a produção de telhas e blocos cerâmicos em quantidade e qualidade. Ela foi premiada fora do nosso país várias vezes, então isso para a gente é um orgulho muito grande de saber que o piauí também é visto lá fora por empresários que cada vez mais estão mostrando que o nosso piauí é realmente forte. A visita do governador também repercute na política. Primeiro, no encontro com o senador João Vicente Claudino. Elogios de lado a lado. O senador João Vicente é um amigo de muito tempo. Eu não posso dizer nada contra o senador João Vicente. Ele é uma pessoa simples, humilde e que tem feito o seu trabalho. O seu voto para o senado, o título segue secreto? Segue, o voto é secreto. Sempre tivemos um convívio muito bom dentro ou fora da política. E apoio na política? Olha, claro, quem não quer o apoio do governador? Não tenha dúvida. Agora, nós entendemos as situações partidárias, entendemos o momento que o próprio governador tem reafirmado seus posicionamentos em relação ao partido que ele pertence. Isso é muito natural. E na política a gente tem que dar sempre tempo a um dia atrás do outro para que os fatos verdadeiramente que alimentam a política gerem as suas consequências naturais. Zé Filho também falou das faixas e dos bonecos distribuídos no estádio Albertão no último domingo. Eu não sei nem quem foi que fez aquilo. Não sei nem de onde apareceu aquilo, ele vai me dar problema. E aí, o que você tem a dizer? Não sei, agora o povo é livre. Eu não sei quem foi que fez, como aquelas faixas que fizeram e que apareceram lá também. Agora, o povo se manifesta da maneira como acha que deve se manifestar. Outra declaração surpreendente do governador Zé Filho. Engana-se quem pensa que ele defende a antecipação da Convenção Estadual do PMDB que vai definir candidatos majoritários e proporcionais para as eleições deste ano. Não, acho que deve ser no último dia. Só no último? Por que? Eu acho que quem tem prazo tem tempo.